Noite linda, professora, acompanha a Notícia para Trabalho, estou aqui com a Regiane Barreto, seja bem-vinda, Regiane. A Regiane, ela é de logística e ela vai falar com a gente sobre logística para pequenos empreendedores, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo, Regina. Logística para empreendedores. Regiane, fala para a gente um pouquinho sobre você. Eu gosto de começar falando sobre mim, respondendo três perguntas, né? Por quê? Por que eu faço o que faço? Para quem eu faço o que faço? E como eu faço, né? Por quê? Porque eu trabalhei a vida inteira nos Correios, maior operador logístico do Brasil, e orgulho de falar que eu vim dessa empresa, que eu trabalhei lá, e que tudo que eu tenho veio de lá, inclusive todo o meu conhecimento, minha expertise. E trabalhando nos Correios como o grande, o maior operador logístico do Brasil, eu atendi a grandes players, a grandes marketplaces do mercado, dias só os maiores. E quando eu saí do Correio e resolvi empreender, eu quis empreender naquilo que eu entendo, naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, que é a logística. E eu percebi que as melhores tabelas, as melhores propostas, as melhores plataformas, os melhores canais são todos para os já grandes, né? Para os maiores. Aí você resolveu cuidar dos pequenos. Isso, e os pequenos ficam largados, ficam perdidos. Então, se eu queria entrar nesse mundo, não dava para eu entrar nesse mundo já querendo ir atrás dos grandes, até porque os grandes já tem, né? Tudo de bom. Então, eu resolvi me empenhar nos pequenos, nos pequenos empreendedores, nos artesãs, naqueles que estão começando, naqueles que têm todas as dificuldades e que não têm as melhores propostas, as melhores tabelas. E você tem um parceiro de logística adequado para as necessidades operacionais? Sim, eu tenho vários parceiros. O primeiro e mais forte é o próprio Correio, né? Que eu digo que não dá para você fazer e-commerce, qualquer que seja ele, sem Correios. O Correio chega em qualquer lugar do Brasil, né? E talvez não tenha as melhores tabelas, hoje tem vários concorrentes, mas não dá para você começar sem Correios. E Correio é meu principal parceiro, posso falar, também tem a Jadlog, também nível nacional, e também agora eu estou fazendo nível internacional, com a UPS, a DHL e a FedEx. Ai, que legal! E tem espaços adequados funcionais para marginagem? Sim, como eu falei, eu tenho vários parceiros. Então, quando um cliente me procura, ele fala, a Regina, você atende só o pequeno? Não. Ele pergunta, você tem quantos caminhões? Você tem caminhão que tamanho? E eu falo, o que que você precisa? O que você precisa, eu tenho, porque eu tenho parceiros. Olha que beleza, olha que beleza, ela tem parceiros. E está satisfeito com os prazos de entregas e as garantias para os seus parceiros? Sim, todos. Eu procuro trabalhar sempre com parceiros já fixos no mercado, já conhecidos, que já tem uma história e que não vão correr risco na sua história, né? Então, os meus parceiros hoje estão todos com prazos e preços excelentes para o pequeno empreendedor. E tem acesso à tecnologia avançada que permite te usar eventuais imprevistos? Com certeza. Os Correios têm o sistema de rastreamento, a Jardialog também tem todo o sistema de rastreamento e fora outros parceiros que estão entrando agora, né? Mas eu digo esses maiores porque você, como pequeno, vai ter acesso a rastreamento, ao sistema de rastreamento, todo o sistema de suporte, todo o suporte técnico dos grandes, porque você, através da minha empresa, através da Regiane, né? Você vai ter acesso a toda essa tecnologia que o grande já tem hoje. Logística reversa, valor declarado, todos esses pormenores que o pequeno talvez não tenha acesso, aqui comigo não vai ter. E uma coisa que vocês vão ver aqui com a Regiane é o seguinte, né? Talvez vocês aí também estejam pensando nisso. Você tem mais tempo livre para desenvolvimento do seu negócio? Ah, eu não tenho. É uma correria, como eu falei para você, né? Eu estou aqui agora, mas estou preocupada porque tem pessoas me chamando, pessoas me ligando. Por quê? Porque eu cuido da logística do negócio. Então, assim, se você é uma artesão, se você vende algum produto, eu tenho uma cliente que ela, maravilhosa, que ela desenvolveu cosméticos veganos, né? Como ela está começando... Cosméticos veganos. Isso, ela está começando. E aí, uma das maiores preocupações dessa era a entrega, porque ela fala, eu produzo o meu produto, eu tenho toda a preocupação técnica, Anvisa, né? Saúde, e ainda eu tenho que me preocupar com a entrega, eu tenho que estar correndo atrás da entrega, eu tenho que ver quem não recebeu. Olha lá, gente! E agora que nós somos parceiras, eu tenho até depoimentos dela, né? Nas minhas mídias, eu tenho depoimento no WhatsApp, que ela está preocupada só em produzir agora. Produzir e vender, porque a entrega... Que deveria ser o que a gente se preocupa, né? Isso, que deveria ser. Porque entregar, preocupar com uma entrega, é um trabalho meu, um trabalho da Tira Log. Tem um parceiro específico que leva em conta as características do negócio, é isso? Sim, eu tenho um grande cliente, né? Que ele produz brindes, e ele produz brindes pra vários outros clientes, pra várias outras marcas. Então, ele tem um diferencial que ele produz brindes pra grandes nomes do mercado, né? Só que ele é meu cliente, então eu tenho que ter toda uma preocupação em preservar o nome do cliente dele. Então, ele também é um cliente, também, que desde que ele está trabalhando comigo, ele só tem elogios. Ele não se preocupa em entregar pra mim, por exemplo, o banco de dados do cliente dele, porque eu gero a etiqueta, colo no pacote e mando embora. Então, pra você entregar o banco de dados do seu cliente, pra mim, é muita responsabilidade. E ele faz isso tranquilamente, não vou falar o nome dos clientes dele, né? Mas tem toda uma segurança. Assim como aquele pequeno, aquela artesã que faz as pulseirinhas dela lá, à mão. Eu tenho uma que faz bolsa de crochê, ela é minha cliente lá de Minas, ela faz bolsa de crochê, ela faz, ela leva 20 dias pra fazer uma bolsa, né? Então, quando ela termina essa bolsa, e ela me procura, porque ela tem que entregar, ela tem que mandar essa, e ela entrega pra qualquer lugar do Brasil. Então, ela também tem um tratamento diferenciado, ela tem toda uma porte, ela tem todo... Tem o do grandão, tem todas as bolsinhas de crochê. Isso, isso, isso mesmo. Gostaria de ter atendimento igual aos pensados, aos grandes varejistas, embora seja pequeno? Ah, menina, isso é uma coisa que eles reclamam bastante, sabe? Porque os grandes, eles sufocam os pequenos, pequenos ficam na mão dos grandes fornecedores, grandes marketplaces, né? E no final das contas, a margem de lucro deles fica toda pelo meio do caminho, porque fica pro marketplace, fica pro fornecedor, fica pra entrega, então assim, fica quase sem nada. Então, com a tabela que eu ofereço, o atendimento que eu ofereço, ele acaba ganhando na hora da entrega, porque se não dá pra ele ganhar lá no marketplace, se não dá pra ele tirar muito na produção, ele consegue te fazer isso na hora da entrega, na hora da logística. Bacana, e quem quiser, pare de dar desculpas e impulsionar a sua comunicação, invista aqui no nosso livro, ele tá vindo pelo Mercado Livre, mas também compra mais barato diretamente aqui com a notícia. E tem algum case interessante pra contar pra gente, Regiane? Eu tenho, inclusive, ontem ela... Então, conta pra lá! Eu tenho case da Verde Chá, viu? Aliás, Laís, um beijo, querida. A Laís, ela produz, ela é uma pequena empresária, ela mesma desenvolveu, né, os produtos dela, ela mesma produz, ela mesma foi atrás da fabricação de cosméticos vegano. Comércio vegano? Isso, de cosméticos. Na verdade, a linha dela, por enquanto, é só pro cabelo, ela só tem shampoo, condicionador, máscara e tudo mais. E a Laís, ela sofria muito porque ela recebia pedidos de fora do estado de São Paulo, né? E ficava tão caro pra ela entregar que ela só tava continuando a produzir porque ela acredita muito no que ela desenvolveu, ela acredita no produto, ela acredita que o nosso futuro é esse, a gente se preocupar com o meio ambiente, né? E aí, entregando com você, tá muito segura. Isso, e aí, desde que ela me achou, ela tá muito feliz porque, inclusive, antes, a Laís, quando um cliente fazia um pedido, em qualquer lugar do Brasil, a Laís sempre tava pra fazer conta. Nossa, quanto que eu gastei nesse produto? Nossa, o frete vai ficar tanto, vai viabilizar? E hoje, a Laís não faz essa conta mais. O cliente dela entra no site dela, compra, e ela fica tranquila, porque ela sabe que eu vou usar o meio mais barato e mais confiável pra entregar o produto dela. E a gente tem seguido nessa linha e tem crescido muito a Verde Chá Biocosméticos em parceria com a Girolog. Obrigada, querida, um beijo. Então, um beijo pra você, Laís. E a Regiane, fala pra gente como faz pra saber outras informações quem quiser contratar os serviços de vocês. Pode nos procurar no site mesmo, né, www.giralog.com.br ou nas nossas mídias sociais, né, arroba gira.log. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço a Nilson que tá do outro lado das câmeras e peço a licença, Deus Pai Todo-Poderoso, pra continuar aqui, eu fecho essa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau. Muito obrigada. Tchau.